Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Heart of Iron 4 jogando com a Itália, vamos para a formação do Império Romano e galera, é o seguinte, a primeira coisa, eu estou ao vivo gravando isso aqui, tá, na plataforma roxa, se você não faz parte da plataforma roxa, o link tá aqui na descrição, é só clicar e me seguir, eu faço lives nas sextas e sábados a partir das 19h e outras lives esporádicas nas quais eu aviso no Discord do canal, o link também tá aqui na descrição. Outra coisa importante, se você quiser virar membro ou virar patrocinador do canal ou virar padrinho, enfim, todos os links estão nas descrições e saiba que você ganha diversas vantagens entre elas, sorteio mensais de jogos e também participar nas minhas séries, tudo bem? Galera, é o seguinte, tá, no último episódio, infelizmente essa guerra aqui, essa guerra civil espanhola, ela tá me atrapalhando infinito, eu já vi essa guerra aqui acabar em 37 várias vezes, tá, ok, a Itália geralmente ajuda um dos lados, não é o caso aqui, eu não estou ajudando, mas em teoria o tio Hitler tá ajudando um lado e a União Soviética tá ajudando do outro, geralmente o lado do tio Hitler ganha, tá, Então tem esse pequeno problema aqui que a guerra se arrastou muito, isso aqui tá atrapalhando demais nossa jogatina, já era pra gente ter invadido a Espanha, tá, já era pra nós estarmos nos preparando pra atacar a França nesse momento. Mas isso não aconteceu, então o que que eu fiz no último episódio? Eu resolvi, é, eu resolvi justificar a guerra nas duas Espanhas, então eu tô justificando a guerra nessa aqui, em 190 dias nós vamos poder atacar esse cara aqui, e em, cadê? Ah, 280 dias nós vamos poder atacar essa Espanha aqui. Eu não estou inteiramente confortável com essa situação, porque eu acho que pode, isso aqui pode dar problema ainda pra mim, tá, eu posso não pegar todos os territórios e tudo mais, enfim, Podem acontecer alguns problemas aqui, eu espero que não aconteça, mas enfim, né, é bom saber. Mas é isso, vamos soltar o jogo aqui, eu vou esperar o tempo passar, inclusive eu posso pegar focos nacionais, Ah, mas eu acho que eu não quero, porque o que eu mais preciso nesse momento, salvo engano, é manpower, tá, eu preciso bastante de manpower nesse momento, Deixa eu só olhar o que que eu tenho aqui, tem um na África, os negócios da Iugoslávia, Itália Primeiro, Pacto de Aço, é, eu tenho um, tenho algumas coisas meh aqui, algumas coisas meh. Árvore de foco italiana não é das melhores, galera, não é das melhores, tá, vamos ver... Eu não tenho nada aqui da manpower? Acho que não. Aparentemente não, ok. Então, vamos juntar os pontos de poder político aqui mesmo, pra gente começar a modificar nossas leis de governo. Uma das leis de governo que eu tenho que modificar é o alistamento, eu vou pra 5% aqui e vamos ver o que que rola, tá bom, galera? Então é isso, vamos soltar o jogo aqui e deixar acontecer. Decifração de cifra com auxílio de máquina, boa, isso aqui vai nos permitir decifrar cifras dos nossos inimigos mais rapidamente, maravilhoso. Vamos pra paz, um nível aqui, galera, tá bom? Inclusive, uma das coisas que eu deveria ter feito é ver de quem que eu tô decifrando aqui. Eu tô decifrando exatamente da França, isso tá maravilhoso, eventualmente nós vamos decifrar dele mesmo e se der, depois eu vou tentar decifrar também do Reino Unido, tá bom? Enquanto isso, vamos subir aí na cripto... Ah, importante. Ah, vocês já estão fazendo as redes aqui, né? Ok, beleza, é isso. Máquina de computação, galera, beleza, maravilhoso. Então, consigo descer ainda mais? Não, demora demais. Aqui eu posso pegar um pouquinho de mais produção? Posso pegar tranquilamente. Mas uma das coisas que seria maravilhoso pegar seria companhia de manutenção, que eu estou usando, logística e sinais de comunicação. Eu vou pegar sinais porque isso aqui faz uma enorme diferença na nossa jogatina, galera. Galera, vamos dar uma revisada aqui nos nossos templates? Acho que é importante, né? 21 WID com suporte, de fato tá com 21 WID, tá com praticamente todo o suporte aqui. Falta algum suporte? Falta, falta companhia de sinais, tá? Se eu mudar isso aqui pra companhia de sinais, o que que acontece? Meu equipamento de suporte, eu tenho 500... Não, eu tenho 417 no depósito, vou ficar devendo um pouquinho. Eu acho que isso tá ok em motorizados, como tá. Alterado 250, eu tenho um monte no depósito, beleza. Então, vamos fazer isso aqui, tá? Vamos aproveitar os pontos ali que nós temos, vamos fazer isso aqui. Agora, esses caras de 10 WID, deixa eu ver se tá 10 WID mesmo. Tá 10 WID mesmo, tá tranquilo. Nesse cara aqui de 12, nós vamos mudar ele pra 10 também, tá? Por quê? Porque nós vamos economizar um pouquinho de manpower, pegar um pouquinho de equipamento aqui e ele fica na amplitude correta. Outra coisa que eu vou fazer, eventualmente, é tirar esses engenheiros daqui, tá, galera? Não vou deixar esses engenheiros aí, não. Então, beleza, gastamos todos os nossos pontos de experiência de exército. Uma coisa que eu acabei não olhando por muito tempo, é se esses caras tinham evolução, tá? Vamos olhar aqui, galera, rapidinho. Eu, sinceramente, não me lembro. Ah, esse cara aqui, não, ele não tem nenhuma evolução, tá tranquilo. Esse cara aqui, ele tem evolução? Também não, ok? Esse cara aqui, tem alguma? Não. E aqui, galera, esse exército aqui é um exército que tá guarnicendo nossos portos, tá? Tem um cara aqui que seria ótimo a gente pegar, que é esse marechal de campo aqui, ó. O Pietro Bagdoglio, tá? Vamos colocar ele ali e, salvo engano, ele já tá com doutrina defensiva. Então, beleza, maravilhoso, ele vai ser o cara defensivo pra proteger nossos portos. É isso. Ânsulos na Áustria, finalmente o tio Hitler fez o primeiro movimento, né? Engoliu a Áustria aqui, ok? Provavelmente, daqui a pouco ele já tá pegando a Tchecoslováquia também. É bom, ok? Assim, o Hitler tá tranquilo, eu tô tranquilo em relação, tá? Tô bem tranquilo em relação ao Hitler. Então, eu acho que a gente vai ganhar dos aliados aqui primeiro do que o Hitler, espero, tá? Vamos dar ok aqui e vamos deixar o tempo passar. Desinfração com auxílio de máquina, beleza. Vamos pra mais um nível, tá? Vou querer mais um nível aqui. Galera, é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui e Grande Moçambique, ele tem algum Manpower, tá vendo? 46k. E eu quero tirar proveito desses 46k. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui nas divisões dele. Eu vou copiar a divisão de 10 Witch. Eu poderia copiar de 20. Eu vou copiar de 10 pra dar mais exército. E eu vou treinar alguns desses aqui, tá? Um, dois, três. Salvo engano, cada um desses precisa de quanto de Manpower? Eu estou tirando 3.500 de Manpower de Moçambique. Então, eu posso treinar vários aqui. Vou treinar aqui 14 divisões, talvez. E essas divisões vão poder fazer parte das minhas divisões ali que protegem meus territórios. Dá 20? Deu 20. Ok. Então, vamos fazer 20 aí. Talvez um exército completo? Acho que um exército completo não dá. Talvez dê. Ah, deu. Na verdade, deu. Não, não deu, não. Faltou Manpower. Aqui, Grande Moçambique já está com 0. Estava olhando errado, galera. 0. Tá. 3.500 eu vou treinar no máximo 10 divisões. Na verdade, um pouco mais. Talvez dê 15. Ok. Deixa o treinamento acontecer aí. Ok. Só uma divisão. Deixa eu treinar. Treinou? Tranquilo. Manpower está de boa? Manpower está de boa. Mais ou menos. Artilharia nível 2. Boa. Eu consigo descer ainda, mas não. Isso é uma pena. Então, vamos pegar aqui a melhoreza do nosso suporte, tá? Deixa eu olhar uma coisa. Nós estamos pesquisando nossas doutrinas? Parece que eu não sei. Estou pesquisando nossas doutrinas, ok? Decifração. Beleza. Vamos com cifra agora, para a galera também não decifrar nosso código, né, galera? Daqui a quatro dias nós vamos poder pegar isso aqui. Uma das coisas que seria interessante seria aumentar, tá? Poderia abandonar esse tratado aqui. Abandonei. Não quero fazer isso, não. Oh crap. Mas eu fiz caquinha, né? Promessa de paz. Isso aqui vai me dar o quê? Estabilidade. Mas não é isso que eu quero. Eu queria melhores condições de trabalho. Mas aparentemente eu não tenho. Tudo bem. Não tem problema, não. Vamos esperar dar 150 de novo. Equipamento de infantaria melhorado. Maravilhoso. Vamos para o próximo equipamento de infantaria aqui. Isso aqui vai ser bom. Eu posso contratar um agente. Vamos contratar esse cara aqui. Beleza. Você, por favor, venha fazer espionagem aqui. Maravilhoso, ok? E por enquanto é isso. 150 pontos de poder político, galera. Tem algumas coisas que eu preciso pegar, né? Inclusive aqui nas divisões. Proporção de recuperação seria maravilhoso. O que mais que eu preciso? O resto é meio mé, né? O resto é bem mé. E esse cara aqui também eu já tenho. Uma das coisas que eu poderia pegar seria o teórico em combate. Aliás. Se existe foguete, não. Cadê o cara? Perito em plano de batalha grandioso. Horrível. O defensor de frota. Cara, aqui não tem nada para contratar também. Meu Deus do céu. Os caras são muito ruins. Tem o Silent Horse. Demagogo fascista. Passivo. Charmoso da Itália. Charmoso de Lábia, na verdade. Construção de guerra. Cadê? Também não tem. Meu Deus. A Itália não tem nada, galera. Vamos pegar os 5% aqui que eventualmente a gente vai precisar. Pronto. É isso. Escola de cifra do governo. Boa, boa, boa. Vamos continuar aqui para aumentar nosso poder de cifragem. Escola de cifra do governo. Boa, boa, boa. Vamos agora com encriptação. Com auxílio de máquina para aumentar ainda mais nossa encriptação. Isso é ruim porque eu estou torrando minhas fábricas fazendo aquilo ali, né? Mas, ao mesmo tempo, também é necessário. Então, tudo bem. Tudo bem eu torrar as fábricas fazendo isso por enquanto, tá? Basicamente é isso que eu quis dizer. Colocar mais algumas fábricas para serem construídas aqui. Ok, galera. Meu agente foi capturado, né? O cara é inútil. Acabei de contratar o cara. Coloquei lá. O cara foi capturado. Não é um bom agente. Deveria deixar preso. Abugarece aproxima do Heike Lemão. Tudo bem. Isso não vai interferir em nada para a gente. Uma das coisas que eu vou ter que fazer é buscar meu agente. agente de volta, né? Então, eu vou fazer uma operação aqui de resgate, tá? Vou colocar alguém que seja soldado, durão, soldado, perito de demolição. Pode ser você. Pega os equipamentos aí. Quando começar, vai. Pronto. Ok. E aqui na parte de equipamentos, eu vou colocar equipamentos para operação. Pronto. É porque eu não pretendo fazer várias operações aqui. Vamos só resgatar o cara e boa. Encriptação com auxílio de máquina. Boa. Vamos pegar mais um nível aqui de encriptação com auxílio de máquina. 15 fábricas para fazer isso. Mas, enfim, né? A gente precisa. Galera, eu estou com mobilização parcial. Eu estou pensando seriamente em vir para a economia de guerra, tá? Isso aqui dá uma pequena diferença para a gente. A gente tem os pontos aqui. Não estou usando os pontos para mais nada. O que está rolando aqui? O que está rolando? 30 dias, cláusula, escada rolante invocada. Ah, sei lá. Vamos sair disso aí de uma vez por todas. Vamos pegar... Eu estou no meio de guerra. Acho que vai valer a pena. Galera, vamos pegar alguns focos aqui, tá? Vamos com relações amistosas com o Yugoslávia primeiro? Ou eu posso ameaçar antes? Vamos reivindicar, vai. Vamos fazer nada. É isso. Encriptação com auxílio de máquina. Beleza. Vamos pegar o último nível. E nós estamos tendo os eventos aqui contra a Espanha. Quase lá. Quase justificado já, tá, galera? Suporte integrado, que é maravilhoso. Vamos descer ainda mais aqui na parte do suporte integrado. Vamos pesquisar isso aqui. Maravilhoso. Encriptação com auxílio de máquina, ok? Agora eu posso dar uma segurada. Essas outras coisas eu não quero nada. Defesa passiva e antipartizã. Isso aqui são bons, na verdade. Vamos pegar, vai. São só cinco fábricas. Eu acho que vale a pena. E agora eu tenho mais fábricas construindo o que eu tenho que construir. Galera, eu estava comentando aqui com o chat agora. Finalmente essa Espanha aqui resolveu atacar, tá? Essa Espanha aqui deu uma fraquejada. Então, ok. Acabei de justificar. Eu poderia avançar contra eles agora. Mas eu vou esperar um pouquinho. E eu vou ver o desenrolar disso aqui, tá bom? 25 de setembro eu tenho para atacar esses caras. Talvez até 25 de setembro ele tenha derrubado isso aqui. Isso seria interessante para a gente, tá bom? Vamos esperar um pouquinho aqui, galera. Acabei de pegar a reivindicação da Yugoslavia, galera. E agora eu quero a ocupação da Albânia, tá? Porque uma das coisas que a gente precisa é, de fato, ter a ocupação da Albânia. Vamos fazer isso. Vou solicitar por força de guarnição aqui de Manpower, galera. Porque isso aqui vai me aliviar um pouquinho, tá? Então, acho que vale a pena. Deixa eu ver aqui em cima se dá para fazer. Dá para fazer também. Vamos solicitar aqui. Deixar as coisas. Os caras mandaram o Manpower aqui. Boa. E isso dá uma aliviada aqui nos meus territórios ocupados, tá vendo, galera? Muito bom para a gente. Muito bom. É isso. Defesa passiva. Vamos pegar mais um nível de defesa passiva. Boa. Essa Espanha aqui está invadindo. Provavelmente vai capturar esse cara. Tomara que dê tempo antes da gente atacar. Tomara. Engenheiros nível 2, galera. Maravilhoso. Isso aqui vai dar um up gigantesco para a gente. Eu estou pesquisando aqui companhia de manutenção também. Vamos pegar... Perdão. Companhia de comunicação. Vamos pegar agora a companhia de manutenção. Isso aqui também vai dar um up para a gente. Os caras estão invadindo, galera. Eu ainda tenho um tempo aqui para começar meu ataque. Eu vou dar uma segurada porque realmente existe uma chance desse cara capturar, tá? Se bem que agora ele está empurrando aqui. É. Sei lá. Vou esperar mais um pouquinho. Se eu ver que isso aqui não está evoluindo. Daí nós vamos declarar guerra. Tá bom? É isso. Defesa passiva. Galera, boa. Eu vou pegar mais um nível de defesa passiva. E eu estou pensando seriamente em declarar minhas guerras aqui. Porque... Cara, essas invasões aqui é... Isso aqui vai demorar ainda. Esse é o fato. Em oito dias eles não vão conseguir capturar isso aqui. Então é hora de atacar. Antes, deixa eu pegar o industrialista de guerra aqui. Tá? E vamos declarar nossa guerra. Felizmente é isso. Vou precisar declarar. Eu provavelmente já vou começar empurrando aqui. Provavelmente esses caras já vão começar invadindo também. Tá? Tem algumas invasões aqui para acontecer. Inclusive algumas invasões aqui. Ah... Nos... Nos portos. Que é bom. Ok? Chegou lá. Tem gente. Uau! Todo mundo defendendo aqui. Que coisa. Galera toda defendendo aqui. Olha só. Talvez a gente não consiga invadir aqui não. Mas esses caras voltem. Tudo bem. Enquanto isso a gente está invadindo ali. Esses outros lugares ali vão... Vai ser com uma certa facilidade. E vai ser bom que a gente vai ganhar um pouco de experiência de exército também. Não tem problema nenhum. Ah... Agora esse cara aqui provavelmente vou ter que declarar guerra. E esse cara aqui provavelmente vai sobreviver, né? O Catalunha aqui ela vai sobreviver. Vai acabar ficando aí por algum tempo e tomando algum espaço aqui mesmo. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Eventualmente a gente vai declarar guerra nele. Não por enquanto. Companhia de comunicação. Boa. Maravilhoso isso aqui. Você pega. Tá? Então eu vou com um novo nível de logística aqui. Porque são os suportes que nós estamos utilizando. Ah... Eu vou deixar isso aqui acontecer, galera. Eu já volto com vocês. Galera, eu tive que refazer aqui. Porque nós cortamos os caras no meio aqui. Tá vendo? Ah... Então eu tive que refazer minhas linhas de ataque aqui. Deixo as coisas acontecerem. Eu tive que trazer alguns exércitos pra cá. E vamos continuar invadindo tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Tá bom? A ocupação da Albânia foi concluída. Beleza. Ah... Acabamos de justificar nesse cara aqui também. Quer dizer que a gente já pode declarar guerra nele. Ah... Eventualmente eu vou declarar. Mas por enquanto. Vamos continuar aqui. Tentando invadir essas regiões aqui, galera. Não tá fácil. Se acontecer vai ser ótimo. Os óculos submetem a Itália. Boa. Ah... Arma de suporte nível 2. Boa também. Vamos com mais um nível aqui. Talvez eu nem devesse ter pesquisado. Mas tudo bem. Ah... Então essa parte da Albânia é nossa. Tá bom? Ah... Vamos defender ela. Vamos defender ela. Cadê minha defesa? Defende aqui também, por favor. Pronto. Defende lá que é nóis. Perfeito. Só vai. Ah... Enquanto isso a gente tá invadindo aqui. Tentando invadir o mais rápido possível. Tá? Lembrando que eu já posso declarar guerra nesse cara. Antes desse cara de cima de capitular. Eu vou declarar guerra nesse cara aqui também. Tá bom? É isso. Como foco aqui. Vamos pegar esse foco da Bulgária. Ah... E além disso eu peguei mais defesa passiva na parte... Na nossa parte de agência aqui. Tá, galera? Como é que tá o nosso equipamento? Cara, tem muito equipamento. Tá ótimo isso aqui. Ok, galera. Acabei de tomar a capital da Espanha. Deixa eu tentar vir pra cá pra travar esse cara. Beleza. Isso significa que eu acabei de cortar o supply desses caras, tá? O que significa que agora nós podemos cortar todo o suprimento desses caras aqui. Ah... Você tem que ficar aqui, tá? Tem que ficar aqui. Ah... Por favor, ataque nessa direção. E você também. Ok. Vamos eliminar esses soldados aqui. De uma vez por todas. Você ataque aqui. Você vem pra cá. Só pra ser rápido. Diminui o espaço desses caras. Beleza. Diminui aqui. E daí vocês já vão pegar os outros lugares. Ah... Até quando eu posso declarar a guerra na Outra Espanha? 24 de dezembro. A gente tá em novembro. É bom ficar de olho nisso. Ah... Eu não entendo como vocês não invadiram esses lugares ainda. Por favor, invadam aqui. Por favor, invadam. Na verdade... Espera. O cara travando ali. Ah, não. A gente vai ter que invadir. Tá. Tá começando a complicar a minha vida aqui. Deixa eu reformular minhas linhas aqui, galera. Um segundinho. Taca nessa direção aqui. E vamos ganhar esses territórios. Come on, guys. É, eu vou ter que declarar antes. Ok, whatever. Um... E aí, eu vou ter que declarar antes. Vou ter que declarar antes. Boa, agora sim. Agora a gente vai dar um jeito nessa guerra civil. O problema é que esse cara aqui vai ganhar territórios. O que eu acho de Civ? Tipo, eu acho também que é um ótimo jogo de estratégia. Mas é oportuno pensar melhor offline. Eu adoro Civ, cara. Acho maravilhoso. Acho um jogo extraordinário. Tá, ativa aí e vai de forma agressiva, vai. Vamos ganhar esses territórios aqui. Preciso desses territórios. Inclusive eu estou enfrentando a União Soviética aqui. Olha só que coisa. Companhia de manutenção nível 2, galera. Maravilhoso. Isso aqui vai economizar muito equipamento pra gente. Então daqui eu não posso evoluir mais nada. Eu consigo descer aqui em 301 dias. É muito tempo ainda. As doutrinas estão sendo pesquisadas. Então já que eu estou com essa fronte de pesquis... Ah, tem uma coisa que eu preciso, galera. Eu vou precisar da polícia militar, tá? Eventualmente eu vou precisar da polícia militar. Então já vou fazer parte da agressão com a Bugara. Beleza, por enquanto tá tranquilo. Ok, a primeira Espanha caiu. Ela não deu muito equipamento, mas tá bom. E agora vamos pra segunda Espanha aqui, tá, galera? Inclusive ele tomou grande parte, né? Isso aqui vai dar um certo trabalho agora. Vamos ver. Ok, sobraram algumas vagas, algumas fábricas aqui. E o tio Hitler me convidou pra facção. Eu não vou entrar na facção do tio Hitler. Mas essas fábricas aqui me interessam, tá? Vamos olhar o que que tá faltando aqui. Eventualmente vai faltar equipamento de suporte, perdão, galera. Então eu vou colocar mais cinco fábricas aqui pra equipamento de suporte. E depois mais uma fábrica aqui. E aparentemente nós precisamos importar um pouquinho de aço. Tá faltando aço aqui pra gente. Ah, tio Hitler, cadê você? Você não tá aí, né? Tio Hitler, filho da mãe. É, tio Hitler não tá ali, então tá de boa. Vamos importar da União Soviética. União Soviética, manda um aço aí pra mim. É muito aço, na verdade. Pera. A maior parte desse aço aqui vem aqui pra baixo, né? Tá, eu posso tirar alguns. Pera aí. União Soviética. Vou conversar de novo. Cadê você? Vamos diminuir aqui. Pronto. Sete fábricas só, tá de boa. Esses caras de baixo aqui dos submarinos e tudo mais que não estão pegando aço. O resto tá tudo pegando aço e é isso. Só vamos. Vamos terminar com isso aqui, galera. Logística nível 2. Maravilhoso, tá? Lindo pegar isso aqui. Eu não vou precisar pesquisar essas coisas aqui por algum tempo. Senão eu vou ficar muito à frente do tempo. Então, o que nós vamos fazer agora? Poderia fazer alguns fuzileiros navais, não seria ruim. Mas o que eu vou fazer agora, galera, é começar a focar nos nossos aviões, tá? Muitos de vocês sabem, eu adoro usar bombardeiro tático e utilizar caças, tá bom? Então, vamos descer aqui nos caças. Mas, inclusive, a gente tá usando coisas diferentes aqui. Badeiro navar, põe na área aproximada. Poderia usar caça pesado, mas eu prefiro os caças normais, tá? Vamos com esse cara aqui. Yep, isso. Hello there. Seja bem-vindo, senhor Jason. Obrigado pelo follow, meu querido. Galera, eu tenho alguns pontos aqui. A gente poderia usar eles também, tá? Na verdade, seria interessante utilizar. Eu vou pegar aqui... Se não me engano, tem um cara do reagrupamento aqui, né? Proposição de recuperação de divisão, mais 4%. Isso aqui dá uma mal. Hello there. Seja bem-vindo, senhor picolé azul. Obrigado pelo follow. Ok, galera. Nós capitulamos a outra... Espanha também, tá vendo? O que? O que? O que? Então tá, né? Então tá beleza. Então tá de boa. Ok. Ai, galera. Vamos encerrar, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Muito obrigado por ter me assistido. Aquele abraço do ar. Que até mais. Tchau, tchau.